Daniel Atala, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Que coisa boa a gente tá aqui. E olha, uma semana pra cada ser divino que tá aí em casa e pra nós trabalharmos. Porque é uma semana de muita espiritualidade. É mesmo? É. É uma semana que a energia espiritual vai estar em alta, vai trazer pra nós uma sensibilidade muito grande. Então, é bom quando a gente tem sensibilidade, né? Quando a gente sabe trabalhar com ela. Porque às vezes também fica muito sensível, né? Já viu, né? Aquela coisa da pessoa que tá sensível, que não quer nada. Não. A sensibilidade, ela é boa quando ela faz com que a gente comece a pensar naquilo que a gente tem como atitude, como uma situação. Eu acho que uma das coisas que nós vamos perceber muito nessa semana é essa sensação do que você quer pra depois, né? É aquela coisa... Quanto mudou a nossa cabeça nos últimos meses? E isso vai ocorrer muito essa semana, né? Naquela coisa assim... Será que eu quero isso pra minha vida? Será que eu quero aquilo pra minha vida? Será que eu aceito isso pra minha vida? Então, isso a gente vai perceber muito forte essa semana. Mas a Lua Crescente nos traz aí toda uma possibilidade também de crescer, de evoluir. Então, ela começa a trazer esse potencial. E aí, Arcanjo Gabriel nos auxilia muito, né? Gabriel... O nome Gabriel significa a humanidade de Deus, né? A parte humana de Deus. Então, quer dizer, vai trazer muito esse lado humano, esse lado carinhoso, esse lado meigo pra nós. Já quando a gente fala do alimento, vamos falar de doces. Eu adoro doces. Eu fico pensando, quem não gosta muito de doces, como vai fazer. Mas eu tava aqui pensando, antes de começar o programa, eu falei, às vezes você não gosta muito de doces, investe, por exemplo, no nhoque. Eu acho o nhoque doce, sabe? Porque a batata, eu acho que ela é um pouco mais doce. É mesmo, dependendo da batata, ela é bem adocicada. Ela não é adocicada? É, mas, bom, quem não gosta de doce, come um chocolate meio amargo, não resolve? Chocolate meio amargo, pode, exato, né? Aí eu falei, então, invista nos doces, isso vai trazer uma energia. Todo tipo de doce? Todo tipo de doce. Lógico que com moderação, né, galera? Por favor, que eu tô fazendo dieta, porque eu investi muito no doce. Repetiga todos aqui, né? Depois passa na cozinha. Ah, delícia! E aí, na parte de incensos ou perfumes, todos os florais estão ativados. Mas, principalmente, aquele que carregar jasmin, né? Então, uma pessoa pode trabalhar com a parte do jasmin, ou, por exemplo, às vezes, colocar flores na casa. O lírio, principalmente aquele casa blanca, tem que gostar, porque ele tem um aroma forte, né? Mas você pode investir, isso vai trazer harmonia pra casa. Então, é uma semana passada. E a cor? A cor é o amarelo, todos os tons que vêm do amarelo. Então, por exemplo, aqui, o bege, ele cabe muito bem, porque ele vem do amarelo. Eu tentei olhar... Hoje não dou. Hoje a produção deixou pra lá. Amarelo. Amarelo. Porque ele vai trazer essa força, os tons de terra, que é aquela coisa do conhecimento, da sabedoria. Então, mesmo quem, por exemplo, às vezes, precisa pensar em algo, não tá conseguindo focar, ou, às vezes, num vestibular, num coisa, pensa no amarelo, isso vai trazer resultados. Signo a signo e depois, as cartas, com as duas perguntas. E que hoje sejam perguntas boas, gente. Você pensa na tua pergunta, porque semana passada deu uma chacoalhada na gente, né? Foi mesmo. Foi mesmo. Mas, vamos começar com o Ares. Ariane e Ariano, preste atenção que essa semana é uma semana de sacrifício pra você. É uma semana que você vai se esforçar muito no teu trabalho, você vai se esforçar muito pra buscar as coisas que você quer. Às vezes, a gente tem que se esforçar e realmente perceber que a gente não pode cobrar da vida que tudo seja leve. Às vezes, você tem que carregar. Sabe aquela hora que você chega do supermercado e você quis comprar muito, não quis? Você vem pesado. E não é bom. É a mesma coisa, Ariano e Ariana. Você vai ter essa sensação de que você tá carregando muito mais do que você deveria. Mas isso vai te trazer bons resultados. Vamos ver a carta aqui pra ver aonde vai atuar isso. Olha só. A carta da força. Exatamente a situação de você ter que exercer esse sacrifício, essa força, colocar o teu poder à frente. Então, uma dica. Se você se sentir muito cansado, invista no banho de sal grosso. Banho de sal grosso, a gente não tem que tomar toda semana. Mas, quando a gente tá cansado, não só pra Ares, mas pra qualquer sinto, então, banho de sal grosso ajuda bastante. A essência de verbena ajuda muito. E isso vai trazer mais equilíbrio pra você. Vai ser uma semana boa. Vai trazer bons resultados. Então, aproveita. É um sacrifício com fundamento. É um sacrifício com fundamento. É que a gente, de Ares, a gente já olha sacrifício, a gente já quer correr, né? A gente já quer brigar logo, já quer fazer o auê, né? Então, mas, às vezes tem que fazer isso. Então, bora, bora. Já o signo de touro vai estar recebendo uma energia muito legal na parte profissional. Então, o trabalho taurino vai estar bom, vai estar tendo resultados. Então, vê produção. A coisa vai estar fluindo. Principalmente pra quem tá precisando de um novo emprego. Você que tá buscando ser divino um novo emprego e é de touro, aproveita. Uma coisa legal, até pra quem tem ascendente em touro, vai ter esta força de vontade surgindo junto de você. Então, busca esse caminho, que o trabalho é o grande ápice de vocês essa semana. Vamos dar uma olhada na carta aqui. A carta da justiça, que é uma carta excelente pro trabalho. Tem tudo a ver com a parte de regras, com a parte de trabalho bem realizado. Isso vai trazer bons resultados. Então, invista em você e busca esse caminho, que vai te ajudar bastante, tá? Agora, quando a gente fala de gêmeos, é uma semana de cansaço pro signo de gêmeos. Gêmeos é o signo que tá mais sofrendo o impacto astrológico, que vai afetar. Então, o que acontece? Eles vão estar um pouco mais tensos, um pouco mais, sabe? Naquela coisa de, não tô muito com paciência. Você que convive com uma geminiana e um geminiano, vai com calma. Porque eles vão estar mais tensionados. E você que é de gêmeos, conte até 10. Tenha paciência, relaxa, sabe? Às vezes a gente não pode tomar atitudes assim, sabe? Muito rápidas, né? Eu sei que você é rápido, mas calma. Minha linda, meu lindo. É só uma semana que passa rápido. Então, vai ter esse cansaço. Vamos ver que a carta sempre ajuda. Sempre ajuda. Vamos ver essa carta. Às vezes a gente tá sem paciência, né? Mas quando a gente sabe que não tem paciência, é bom porque conta até 10. Respira, né? Respira. O mantra é respira. Respira. Vamos ver aqui o que que tá agindo mais. A carta do Papa. É uma semana pra focar na espiritualidade, no entendimento a si mesmo. Então, quer dizer, isso vai trazer resultados. Isso vai trazer uma coisa boa. Mas o signo vai estar recebendo um certo cansaço. Então, natural aí relaxar um pouco. Aproveita do aroma de café também, né? O aroma de café dá aquela situação. Um incêndio de café vai te ajudar bastante a aumentar o teu poder, tá bom? Daniel, quando que é a lua crescente? Lua crescente, nós vamos estar agora, né? Na terça-feira, isso. Manhã. Terça, quarta-feira, isso. Já na virada. A gente já tá com ela virando agora, né? Ontem ela já tava brilhando bonitinha. E agora ela vai vindo. Porque foi a lua nova no dia 18, terça-feira passada. 19. E agora, dia 19. Exato. Já venho. Um minutinho só. Vamos continuar. Vamos até gêmeos. Vamos até gêmeos. Gêmeos. Agora vamos para câncer. Os cancerianos e as cancerianas que vão aproveitar essa energia da lua crescente para melhorar o lado profissional. Exatamente. A gente vai ter um ápice para o signo de câncer profissionalmente. Também é uma semana muito boa para conquistas profissionais. Aquilo que a pessoa tá querendo, por exemplo, com projetos ou ao mesmo tempo um novo trabalho. Até uma promoção. Dá para investir aí, né? Buscar e mostrar à tua empresa aquilo que você tá fazendo. Isso pode trazer bons resultados. Então, aproveita a semana para focar nesse trabalho. Vamos dar uma olhada nessa carta aqui. Foi a primeira. A carta que traz aqui para nós, para o signo, é a carta dos prazeres. Essa carta, ela é uma carta que quando ela está no positivo, ela traz prazeres e rapidez. Quando ela tá no negativo, ela traz confusões. Mas nesse caso, tá trazendo prazeres para você. Força. Então, trabalhe esse poder, trabalhe essa essência. E lógico, deixe o teu amor fluir no trabalho, porque você vai trazer muito mais resultados a você. É uma semana excelente. Câncer é um signo amoroso, não é? É um signo amoroso. É um signo doce. Doce. Nessa hora, eu falo de câncer, eu tenho que falar da Regiane, que assim, eu adoro porque eu ia... É o exemplo. É o exemplo. É o exemplo. Eu adorava que ela fazia culinária e eu parava na frente, pronto, contei aqui na frente todo mundo, eu ficava com aquela cara de cachorro pedindo. Ela não aguentava. Tó, Daniel. Não resiste, né? Câncer é isso. É isso mesmo. De doçura. É. Não usem essa técnica para os seus amigos e amigas cancerianas, mas faz a cara de cachorro que eles caem. Faz aquela carinha de cachorro, eles caem. Isso é muito câncer. E um beijo para a Regiane, maravilhosa, maravilhosa. Ao signo de leão, esta semana é uma semana de atenção. O signo de leão, ele está com um movimento dentro do mapa, dizendo sobre uma mudança que está por ocorrer no trabalho. Esta mudança, ela pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, para quem está em busca de um trabalho, é leonino ou leonina, vai ter tudo para conseguir, para crescer, para evoluir. Para quem já está trabalhando, repensa um pouco, porque o que acontece? Se você estiver tomando uma atitude legal, você vai ter um bom resultado. Se você estiver tendo uma atitude ruim, eu mudaria rápido, porque você pode ter um mau resultado. E para quem trabalha em casa, legal, vai botar ordem na casa, colocar a energia para fluir. Então, isso é muito legal. Então, leão está mostrando mudanças para esta semana no lado de produção. Então, quer dizer, o que eu produzo? Porque às vezes a pessoa fala, eu não trabalho em uma empresa, mas você trabalha organizando a casa? Gente, às vezes eu digo que quem organiza a casa, às vezes é mais, trabalha mais do que quem só trabalha para uma empresa. Então, que bom que a casa vai estar trazendo essa energia boa. Vamos ver a casa. Vamos ver a casa, não. Vamos ver a carta. Olha só. A carta do sacrifício, a carta do enforcado, é aquele que tem que olhar de ponta cabeça para observar o que está debaixo do tapete, o que está rolando, porque às vezes a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. O que a gente está fazendo para ter aquele resultado? Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que ter uma atitude diferente. Presta atenção nisso. É muito importante. E eu acho que isso da casa, uma das coisas que eu quis falar, e até por isso que eu falei da casa, eu acho que muita gente que às vezes nos ouve fala, ah, mas eu não tenho trabalho. Ele está falando tanto de trabalho, mas a casa é um trabalho, né? Nossa, e que trabalho. Né? Então, você acordar a casa. Que estrutura todo o resto. Estrutura todo o resto. Então, às vezes, por exemplo, quando você fala assim, câncer está indo muito bem no trabalho, aí a pessoa fala, poxa, mas eu não trabalho. Mas se você está indo muito bem no trabalho e você não trabalha, você trabalha na casa. E os resultados que aquilo vão trazer é muito show. Então, acredita nisso. Já o signo de virgem vai estar num momento de muita intuição e muita espiritualidade. Eles estão entrando no ciclo deles, né? Já entraram aí nessa vibração. Então, quer dizer, a espiritualidade vai estar trazendo resultados e muita intuição, muitos acertos, coisas boas, emoções. Isso vai ser muito carinhoso ao signo. Então, virginiano e virginiano, você vai perceber uma semana feliz pra você. Uma semana de sorrisos. Isso é muito gostoso. E olha só. Vamos ver a carta. A carta da lua trazendo essa energia lunar, né? Dentro da vibração da lua crescente, a gente vê essa energia trazendo bons resultados a você que é de virgem. Então, aproveita, curta esse sorriso que a lua mostra na lua crescente. Ontem eu estava olhando ela do apartamento e ela estava lá. Eu digo que é o sorriso do gato da Alice. Gato de Alice, é. Eu digo, eu falo, eu olho para você. Aquele sorrisão, né? Aquele sorrisão bonito. Aproveite essa energia virginiana e virginiano. Já venho. Muito bom. Já venho. E se já foi o seu signo, você já pode começar a mentalizar as perguntas. São duas perguntas que o Daniel responde com a carta. É o máximo. Bora. Agora, Daniel Atala, a gente vai sem parar. Vamos para o signo de Libra. Signo, carta, tudo. E olha. E já estamos bem, porque Libra está na parte do amor, do sentimento esta semana. Então, eles vão estar em alta no amor, vão estar mais focados nas relações. Isso é muito legal. Você convive com a Libriana, com o Libriano, aproveite, porque eles vão estar trazendo esse sentimento muito à frente. E lógico que quem tem amizade com eles também vai estar aproveitando, porque já que o amor vai estar em alta para Libra, olha que coisa gostosa vai estar ocorrendo. Lógico que o trabalho, quando o amor está em Libra, melhora para os Librianos e Librianas. Então, aproveita aí o teu lado profissional também. Vamos ver o que a carta diz. A carta da Imperatriz é uma carta de extremo sentimento, é uma carta de extremo amor. Então, tem tudo a ver com a energia da semana. Fala sobre crescer, fala sobre evoluir. Aproveite essa energia positiva. Gosto quando os Librianos estão amorosos, né? Porque todo mundo fala que eles têm contatinho. Não é só real isso, eles também têm amor também. Ah, falam isso dos Librianos? Eu achei que fosse só os Sagitarianos. Nada. Quando você pensa em Libra, você vai ver que é contatinho. Que Libra nunca decide, Libra tem sempre alguém na retaguarda, né? Então, quer dizer, eles sabem que não é uma mentira isso. Na verdade, assim, todo signo de ar, quando você... Ar é liberdade, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Prendeu, eles somem. Só que o problema é que Gêmeos, quando você tenta prender um Geminiano, uma Geminiana, ele roda. E é por isso que dizem que ele deixa qualquer pessoa louca. Porque eles rodam e eles fazem. Libra vai para um outro lado e Aquário some. Ah, olha, definiu, né? Definiu muita gente. Esses três signos. Roda, vai para o outro ou some. É, então é isso. Ou roda, ou vai para o outro ou some. Então, com signos de ar, a gente tem que dar liberdade a eles. Quanto mais liberdade você dá a uma pessoa, mais ela quer estar do teu lado. Isso não é só com o signo de ar, não. É com qualquer pessoa. A confiança e o respeito sempre conquista. Vamos ao signo de escorpião. Escorpião. Escorpião fala sobre a energia da amizade, né? Então, a gente acabou de falar de respeito e vai ter muito a ver. Os escorpianos e escorpianas vão estar muito atentos à amizade, às pessoas de carinho. Nem tanto aos relacionamentos amorosos, mas sim muito mais às amizades, àquelas pessoas importantes na família e tal. Só que com isso, dentro da família, pede um pouco de atenção a brigas. Podem ocorrer brigas no signo de escorpião no meio familiar, principalmente no meio interno. Então, a dica para quem convive com eles, não cobre. E para você que é de escorpião, seja equilibrado, deixe esse teu amor fluir e curta as amizades, que vai ser muito bom. Vamos ver a tua carta. Olha só. A energia da carta é a carta do mundo e é uma carta que determina esse movimento, né? Você olhar a volta, você olhar aquilo que existe junto de você. Então, você vai conseguir chegar nesse caminho. Você vai conseguir observar que realmente existem coisas boas à sua volta. Aproveite isso. E falamos de Sagittário, sobre essa coisa, dos contatinhos, desse movimento. E Sagittário, esta semana, é uma semana mais de harmonização. Os Sagitarianos e as Sagitarianas vão estar tentando buscar essa harmonia, este equilíbrio. Por quê? Porque existe um movimento do signo de querer construir mais. Então, o signo está no momento. A Sagittariana e o Sagittariano, tem muita coisa do foco, né? Vocês gostam dessa coisa de focar, de achar o caminho para acertar? Essa semana vai estar forte, hein? E aí você vai estar olhando e falando. Já tinha vindo na semana passada, sim, mas essa semana vai estar galopante. E o signo tem isso, de vou abrir espaço. Vai ser muito bom isso. É, vai ser muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. O que vai acontecer com eles? A carta do Imperador. É a carta da responsabilidade. O signo de Sagittário vai estar buscando a responsabilidade. Então, está chegando um ciclo de Sagittário que vai acabar, que é aquela coisa do eles estão buscando e não estão tendo resultados. Nas próximas, eu já tinha avisado na semana passada, tem quase umas três semanas aí para eles encontrarem várias soluções. Ai, que bom. E aí o signo vai fazer assim, nossa, por que eu tinha passado por aquilo? E vai encontrar soluções muito positivas. Aproveitem, já que a boa sorte está do lado de vocês. Já o signo de Capricórnio está num momento extremamente harmônico, de paz. Então, é pacificação. Vai estar tranquilo. O signo de Capricórnio vai estar em paz. O mundo vai estar ali e eles vão estar ali calmos, porque vem uma tranquilidade. É uma orientação angelical. O anjo da guarda dos capricornianos vai estar mais próximo. Então, é uma semana para ter sonhos, principalmente se quiserem vocês de Capricórnio, façam isso. Ou até uma dica aí para todos os signos. Se você quiser ter um sonho, que você está ali precisando de um projeto, de alguma coisa, pega, coloca um copo d'água e aí quando você chega do lado da cama, você segura o copo d'água com as duas mãos. E aí você faz o quê? Você não pode cruzar as pernas nessa hora. E aí você sopra três vezes a tua dúvida. Você pensa na dúvida e fala, por exemplo, ah, eu quero saber se vai dar certo esse negócio. Então, vai dar certo esse negócio? Sopra. Vai dar certo esse negócio? Sopra. Vai dar certo esse negócio? Sopra. E põe do lado da cama. E não bebe. E não bebe. E no dia seguinte só vai jogar na pia. Como a água é fluidez e o nosso corpo é mais 50% de água, o que vai fazer? À noite, o teu subconsciente vai trabalhar mais rápido. E ele vai te dar o sonho. Isso... Ah, isso serve pra qualquer signo, qualquer hora, qualquer... Tá. É que Capricórnio está com o anjo mais próximo, então isso vai ser mais forte. Mas o que acontece? Se a pessoa fizer, por exemplo, ela falar, ah, na primeira noite eu não sonhei. Mas eu não vi nunca uma pessoa que passou três noites fazendo essa técnica de inconsciente... Sem sonhar. Sem sonhar. Ela sonha. E quem tem já costume de sonhar, vai sonhar mais direto. Vai vir a resposta assim, puft. E quem não tem, vai vir uma coisa meio lúdica, né? E aí a pessoa vai ter que achar a resposta. No dia seguinte, joga água na pia sem... Joga água na pia. Porque você até soprou, deixou a água a noite inteira aberta, não pode fechar. Então, quer dizer... Até por poeira, gente. Não é por energia só, não, né? Beber uma água com poeira. Higiene. Tá bom? Uma dica boa aí pra todos. E Capricórnio vai estar em tranquilidade com o anjo próximo. Aproveita. Vamos ver a carta aqui de Capricórnio. A carta de observar todos os lados. Mas essa carta é uma carta também de tranquilidade. Veja que ele tá de ponta cabeça, mas ele tá fazendo um 4 com a perna. Então ele tá em paz, tá tranquilo. Isso vai ajudar bastante. Já o signo de aquário vai estar sorrindo bastante no lado profissional. Grande vontade de crescimento, uma coisa de fluir no profissional. Isso vai trazer resultados ao signo de aquário. Então, pode investir nos seus projetos. Pode investir naquilo que você quer. Busque até se arriscar um pouquinho mais, já que você vai estar com essa energia positiva pra você. Sorria no seu trabalho. Vai te ajudar. Vamos ver a carta. E a carta é a carta da lua. Exatamente uma carta que traz o quê? O crescimento, né? Então a gente já falou que a lua, quando está no período de lua crescente, traz o crescimento e evolução. Aquariano e aquariano. Pode sorrir que as coisas vão estar fluindo pra vocês. Isso vai ser muito, muito bom. Então, aproveite. E também, ativando a todos, né? A gente viu vários signos esta semana tendo alta no trabalho, porque é uma semana espiritual. Peixes também vai sorrir no trabalho. Vai estar com o trabalho fluindo. Só que vai vir muita informação em questão de projetos, em questão de coisas, de tomada de atitudes, propostas. Então, os piscianos e piscianas que estão precisando de algo de trabalho, por exemplo, um trabalho novo, uma coisa, invista no teu currículo, invista em buscar, porque vai trazer resultados. E pra quem já está trabalhando, vai lá, tenta buscar parcerias, tenta buscar coisas que vão favorecer o teu trabalho. Fala sobre cooperação esta semana pro signo de peixes. Isso é muito, muito bom. Então, pisciano e pisciano, pode aproveitar essa energia. Vamos ver a carta. A carta da vitória, que é o carro. É uma carta de conquista, é uma carta de poder. E fala, ó, pega as rédeas da vida na mão, segue em frente, porque você está ali, ó, com a faca e o queijo na mão. Agora é só cortar e comer esse queijo gostoso, que vai dar muito bom. De preferência for mineiro. De preferência for mineiro. Adoro. Bora para as perguntas? Vamos. Eu estou com duas perguntas muito sérias aqui. Peraí, peraí. Estou. E para quem está fazendo hoje, já sabe, só você mentalizar a tua pergunta. Pode até ser duas. E pergunta e faz assim, um ou dois. Ah, um. Aí eu quero mais uma pergunta, você faz para a outra, né, que sobrou. Ou você pode até perguntar para alguém, um conselho, uma dica para a semana. Então, um ou dois, qual você quer? Vamos ver aqui. Carta de número um. Está aqui. E a carta de número dois está aqui. Vamos ver o que a carta de número um fala. Carta do imperador, determinando o poder para a pergunta que a pessoa fez. Se for profissional ou financeiro, é um bom presságio. É uma carta que traz força, que traz poder. É só você assumir o que você está perguntando que vai dar certo. Se você perguntou sobre conquistar um emprego, você tem aí duas semanas de boa sorte. Então, vai atrás, busca. Se você perguntou sobre dinheiro, faça os seus projetos. No amor, pede para que você não queira crescer. Sabe aquela coisa de cobrar não vale nada, sabe? Vamos ver o que pode estar negativo nessa tua pergunta. Ó, o que pode estar negativo nessa tua pergunta é se você não tiver foco. E se você ficar evitando de cortar aquilo que te atrapalha. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que gente que não agrega, a gente só tem que deixar de lado, né? Porque prejudica muito a sua vida, né? Eu digo que é o que mais prejudica. Aquela pessoa que vem com inveja, sabe? Aquela pessoa que vem querer te dar conselho. Cada um sabe com o que alimentar a sua alma, sabe? E não me venha com esse papo de inveja boa, porque inveja boa não existe. Inveja é inveja, entendeu? Então, a pessoa começa ali, ai, você tem certeza? Ai, não sei o quê. Para, sai, sai de mim, né? Você começou a emagrecer, de vez a pessoa fala, que legal que você emagreceu. A pessoa fala, tá ficando com cara de doente, invejosa, sabe aquela coisa? Então, sai. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Então, quer dizer, e essa carta tá determinando isso, sabe? O que é o bom da carta? Vamos ver aqui, ó. O que que traz de bom na carta? Temperança, ter equilíbrio, buscar o teu melhor. Então, quer dizer, é um positivo muito bom, né? Relacionamentos amorosos, não dê ouvido aos outros. Relaxa. Num geral, a carta fala sim para aquilo que você perguntou. De positivo, é sim para todos. Ai, que beijo. Ufa. Agora a segunda. Eu tava ali. Pronto, melhorou. E, gente, uma coisa que eu quero comentar. Eu fiz essa... A mesma pergunta eu fiz, é a quarta semana, e ela foi crescendo. Eu fui pegando os conselhos, ela foi crescendo e tá dando certo. Por isso que é legal que toda semana você esteja aqui com a gente fazendo isso. Construindo. Ela vai construindo, você vai mudando. O tarô, ele vai te dando ferramentas. E eu fui tomando atitude, e agora chegou sim, então eu vou aproveitar essa semana, tá? Então, agora vamos pra dois. A carta da lua. Essa carta, ela já diz que tem coisas que você não tá vendo. Se você perguntou sobre algum projeto, alguma coisa, um trabalho, algo, preste atenção se envolver pessoas tem alguma coisa que você não tá sabendo ainda. Mesmo em relacionamento. E não é uma traição. Às vezes é uma falta de comunicação, às vezes é uma coisa que tá faltando, às vezes é um projeto... Então, quer dizer, aqui essa carta, ela fala assim, preste atenção no que você ainda não olhou. Porque, por exemplo, eu quero vender um imóvel. Às vezes você não tá olhando como o corretor tá fazendo a venda. Eu quero conquistar um emprego. Teu currículo tá errado. Remodelo teu currículo. Observa. Ah, eu quero conhecer alguém. Essa pessoa tá te escondendo coisas. Vamos ver o pior aqui, ó. Porque essa daqui, o que que tá de pior ali? A carta da roda da fortuna. Tem coisa, volta. Nem tudo tá certo. Então, quer dizer, presta atenção, foca que você vai achar o caminho. Vamos ver o melhor já. Já vamos ver o melhor porque, como é uma carta um pouco mais tensa, a carta da imperatriz. Comunicação. Conversar. Gente, uma coisa. Amor só funciona quando você mostra o que você quer. Toda vez que você engole você, uma hora você não aguenta mais. E aí você vai querer cuspir isso pra fora. Então chega, olha, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. A mesma coisa no trabalho. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Seja você. Porque o trabalho só dá certo quando você ama o que você faz. Então, é muito importante a gente ser nós mesmos. Seja você mesmo. Porque às vezes você tá fugindo de você e tá dando espaço pro negativo. Essa carta, ela fala, a tua atitude vai contar muito pra você conseguir reverter e virar um sim. Porque se não, por enquanto é não. Nossa, veio uma carta sim, sim. Outra carta não, não. Não é? E eu perguntei isso. Eu perguntei, por exemplo, sobre um projeto. E eu tenho uma equipe. Eu já vou chegar hoje e falar, eu quero assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu sei que eu vou machucar. Aí que tá. Eu tava evitando isso. Por isso que eu te falei, eu tenho duas pessoas, duas perguntas muito importantes. Porque eu sei que uma pessoa vai ficar chateada. Mas se a carta tá me dizendo, né? Já dizia alguma pessoa, elas que lutem, né? Não tem essa frase hoje em dia? Não tem esse ditado? Não tem esse ditado atual? Elas que lutem. Eu vou falar, olha, eu não gostei desse projeto, entendeu? E aí a pessoa vai mudar. Eu acho que às vezes a verdade, ela não precisa ser nua e crua, né? Arianos tem essa mania de falar nua e crua. Às vezes você só tem que ser mais educado. Mas esconder... Não é legal. Não é legal. Não é legal. Né? Tem que ser delicado. Telefone do Daniel Atala. Eu não vou esconder, eu vou falar. 965-855-544. 965-855-544. Telefone, ó, do Daniel Atala. No YouTube, canal Escola Esotérica. No Instagram, Daniel Atala Oficial. Daniel Normal Atala com dois L's. Daniel Atala Oficial. E sempre tem live, sempre tem coisinhas. Sempre. Sempre temos coisas ocorrendo. Essa semana a gente tá fazendo aí, né, que teve do dia 22 ao dia 1º, tem a energia de Ganesha na Terra, né? Então o mundo inteiro celebra. Então a gente tá fazendo mantras todos os dias. Eu tenho feito várias lives de tarô. Na verdade, tá sendo um show aí essa semana no Instagram. Me segue lá, Daniel Atala Oficial. Você vai ver que tem muita coisa legal. Que horas ao vivo no Instagram? Então, eu tô entrando normalmente 6 horas da tarde, eu entro e aí eu faço uma meditação, um mantra, que é pra buscar energia, pra desbloquear. Essa semana a gente vai fazer muito isso, 6 horas da tarde, eu coloco. E no canal no YouTube a gente tá fazendo todo um processo de trazer energia pras pessoas também, por causa dessa celebração. Aí todo dia, às 9 horas, tem vídeo. Maravilha. Tá bom? Até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada pelas orientações. Eu vou contar agora pra ela. Acabei de contar. Sexta-feira eu tô aqui. Ah, é? É. Se você quer saber como o seu anjo fala com você... Opa! Sabia que o seu anjo dá sinais? Às vezes você não prestou atenção. Sexta-feira eu vou contar pra você. Vamos ter que esperar até sexta. Sexta! Mas sem falta. Ah, que gostoso! Até sexta! Até sexta! E aí